em relação ao grafite. É difícil a gente precisar, quando surgiram as primeiras intervenções artísticas, as primeiras intervenções urbanas, estima-se que foi na década de 60, em várias regiões do mundo, como a forma política, de manifestação política. Nessa imagem é ilustrada a mar, uma marcha que teve durante a ditadura do Itá, se não me engano a marcha de 100 mil, não vou me recordar, em que foi pichada a baixa ditadura em São Paulo. Como eu disse, tem outras nomenclaturas que são utilizadas para se falar da urbanografia, dentre elas eu trouxe algumas, que é o Pichação com X, o Sharp, Pichação com CH, o Grafite, escrito em inglês, e o Graficho. Enfim, se for falar cada uma delas, a gente vai demorar, digamos assim. Mas, basicamente, essas nomenclaturas são muito direcionadas, principalmente pela regionalidade, território onde elas são localizadas, e também pela forma estética, digamos assim. Então, o Pichação com X é bem característico de São Paulo, Sharp, que é o Guerno Pichá, ao contrário, as sílabas, é muito característico do Rio. Pichação com CH são essas frases mais poéticas que a gente vê, frases de efeito. O Grafite, escrito em inglês, são essas pinturas que a gente também vê bastante espalhadas por aí. E o Graficho é uma mistura meio que da Pichação com X, utilizando letras mais largas, enfim. É uma forma que até os fichadores, enfim, os brasileiros, têm utilizado para sair um pouquinho do que é considerado um crime, digamos assim. Eu vou passar rapidamente, né, o que eu falei, o Pichação com X, que é bem característico de São Paulo, bem vertical, enfim. No Sharp, que é bem característico do Rio. E depois, se tiver um tempo, eu posso falar especificamente sobre cada um deles e essas características visuais que são carregadas neles. A Pichação com CH, que são essas frases mais poéticas, é muito característico, não só do Brasil, mas da América Latina em si. É bem característico. Algumas intervenções em São Paulo e do Rio. O Grafite, como eu disse, das pinturas. O Graficho, que é bem parecido com a Pichação em si, só que ele traz essas letras mais largas. Enfim. E existe também, por meio desse autor do trabalho, do Fernando Silva, algumas possibilidades analíticas para se estudar a urbanografia. E, dentre elas, ele traz o que ele chama de operações de modo progressivo, que ele divide em três operações. Que é o objeto de exibição, a observação do sujeito e o olhar citadinho. O objeto de exibição é a própria forma de se exibir. O Grafite, como se sonha, é exibicionista, digamos assim. Ele vai para a rua porque ele quer se exibir, ele quer se mostrar, ele quer marcar o território. A observação do sujeito vai muito da forma como a gente interpreta, da forma como a gente vê e recebe. Esse grafite nas ruas, que também é uma forma bem subjetiva. Alguns consideram crime, outros consideram arte, enfim. É uma decisão meio política e bem subjetiva, né, sobre o que é e o que não é. E o olhar citadinho, que é o que mais me interessa dessas operações, é o olhar cúmplice, né, que a gente tem com ver, fotografar e publicar, digamos assim. E tem muito a ver com a discussão que eu gravo aqui do âmbito digital, né, sobre o grafite. E aí eu gravo uma discussão também no texto sobre a fotografia ubica, que é a forma com que é utilizada a maioria dos registros desse olhar citadinho dos grafites e da arte urbana de forma geral. Fotografia ubica, eu pego o emprestado, o termo que é da computação, que foi desenvolvido muito na computação, com esse carinha ali, o Mark Wazer, em 91. Ele dividiu, digamos, a história da computação, talvez, alguns momentos da computação em três ondas. que a primeira é o surgimento dos computadores, dos grandes computadores, né, que ocupavam salas. A segunda, que é a... Digamos que a... Quando a internet ganha mais campo, né, enfim, quando ela se torna mais popular, e a terceira onda, que é a computação bíblica, que é a computação que está em tudo, né, desde o carro até a geladeira que a gente tem em casa, a gente tem 20 chips espalhados, o próprio celular. Então, eu pego essa... Esse termo da fotografia ubica, trazendo para isso, né, a fotografia é feita com o celular, né, que mesmo a gente não sabendo como que são os aparatos técnicos que tem, tecnológicos, enfim. É um aparelho que está na palma, na nossa mão, que a gente acaba utilizando para fotografar praticamente tudo na vida, né. E não é diferente dos registros que a gente tem da arte urbana, da autonografia, enfim. E que tem muito a ver com esse olhar cidadino que eu trato, desse ver publicar, né, digamos assim. E esse olhar cidadino é muito... É possível visualizar ele de forma até muito fácil para a gente ver essa interação que a gente tem das pessoas que estão nas redes sociais, no Facebook, Instagram, enfim. Se a gente colocar para pesquisar qualquer rede social o hashtag, grafite, fichação, enfim, a gente vai encontrar várias, várias postagens, milhares, assim, de postagens e muitas delas com esse olhar cidadino das pessoas que não estão ali com a mão na tinta, com a mão na latinha de tinta fazendo as intervenções na rua, mas que acaba sendo um cúmplice daquilo por concordar, às vezes, com o que está escrito ou por achar aquilo que está pintado bonito, esteticamente, ou não, enfim. E eu trouxe ali como exemplo algumas capas de Facebook e Instagram. Aqui só tem capa de Facebook. que tem a arte urbana, a pornografia, como foto de capa, inclusive a minha ali na... Aqui, sim. E também um pouco da interatividade que a gente tem, esse olhar cidadino, seja ele de forma positiva ou não. E eu trouxe como exemplo, eu trago também como exemplo no texto, é uma pichação que o grafite de São João 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 Péu Rei com a palavra escrita saudade, a palavra saudade. Foi espalhada em várias partes da cidade e aqui a gente tem dois exemplos, aqui a saudade foi utilizada talvez de forma mais positiva, digamos assim, aqui até com uma crítica pela falta d'água na cidade, a base aqui colocou, ah, estamos com saudade na água, já aqui de uma forma mais crítica, criticando os grafites que estão espalhados, a palavra saudade como crita, criminalizando de fato, né? A gente tem, eu não sei se eu coloquei na apresentação, acho que não, mas no trabalho completo eu acho que tem. Inclusive o apresentador Zé Camargo, no final do ano, ele postou uma foto em que estava essa palavra saudade nas costas, assim, numa célula que ele fez, porém em Tiradentes, que é lá do lado de São José do Rei, dizendo as saudades dos locais que ele visitou, viajou, enfim, foi olhar citadinho dele. E também a gente tem outros exemplos da utilização desse olhar citadinho, porém que eu trouxe dois, relacionados ao crime da Samargo, da Vale, do Madinho, em que acabou utilizando a fechação, talvez de forma até positiva, né? Digamos assim, para ilustrar e exemplificar essas duas matérias. No Jornal Tempo, e aqui no Intercept Brasil. E também um fato curioso que eu percebi durante essa minha pesquisa, não especificamente em São João, mas como eu comparei muito que o estado de São João é o Rei com outras cidades, eu encontrei o olhar citadinho do próprio grafiteiro, digamos assim. Quando ele começa a assinar as obras com a hashtag da rede social dele. Ou seja, o grafite acaba ganhando uma nova parede de canta cinza. Ele deixa de estar só na parede física, ali nos muros, e passa também na parede virtual das redes sociais. Porque se ele está assinando com uma hashtag, igual cobra, assinou o moral dele, ou com arroba, com o endereço das redes sociais, ele quer que a gente veja os outros trabalhos dele. Deixa eu acelerar. E um outro fator curioso que eu encontrei em Tiradentes, que tem muito a ver até com o título que acabei utilizando na comunicação, das paredes para a rede e de volta às paredes, eu encontrei essa série de intervenções. Isso é o grafite existente no perco em Tiradentes. E aqui uma fotografia desse grafite feito com a colagem ao lado dele. Então, no mesmo corredor a gente tem o mesmo grafite que foi para uma tela digital e depois para a parede novamente. E, assim como aqueles grafites anteriores que eu mostrei, o cara assina aqui com o arroba da rede social dele. Bom, é só um breve estudo que eu trouxe, assim, tem que ter muito campo ainda para se explorar. Talvez aqui a gente não tenha muito espaço para isso, mas eu espero explorar outras possibilidades de análise tanto no âmbito digital quanto no âmbito urbano. E gostaria de agradecer a RUC, a OSSJ, a FAPERI, porque eu sou bolsista da FAPERI. E aqui eu apresento, não sei se vai rodar aqui. Talvez não, mas isso aqui é um mapa interativo que eu fiz, em que eu coloquei vários pins das principais intervenções que eu encontrei em São Paulo e o Rio, pretendo, futuramente, fazer com que esse mapa se torne interativo, qualquer um que possa ter esse olhar a cidade, possa anexar alguma foto ali e ampliar esse mapa, enfim, além do território de São João. Bom, basicamente é isso. Obrigado, Thiago. Vamos ver o tempo certinho aí, tá? Então, agora, eu vou passar para o Alcrimário e o Vinícius. É esse caminho que os corpos mais começam. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela acolhida toda. A cada sempre graça aberta. Obrigado. A gente é do meu grupo de pesquisa informática e literatura linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, sou o que o Margo é o Vinícius. E a gente vai trazer para vocês uma criação que está sendo feita. Não se tratar, mas na metade do caminho, agora, muitas coisas foram definidas, algumas questões teóricas que surgiram. A gente procurou discutir um trabalho complexo, foi a minha árvore da publicação, e o título da criação digital por visões não surgiram nenhum melhor poderia o retinho que é de santo geral se o melhor surgir fica esse mesmo. Caminho aos clubes mais longos. Então, justamente, nós viemos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e a nossa linha de pesquisa é das textualidades híbridas. Nós temos esse enfoque ali tanto no lado mais teórico do texto digital e dos seus híbridos e transposições e todas essas diferenças entre os meios analógicos e digitais. E também a gente tem esse lado criativo mesmo de fazer e de desenvolver tanto criativamente quanto mais metodologicamente as criações literárias digitais. E daí a gente vai apresentar tanto esses lados assim, tentando sempre acompanhar a discussão mais criativa, mas também a mais teórica. E para começar, só mostrando para quem talvez tenha interesse de visitar e visualizar algumas outras criações que foram desenvolvidas em qual autoria com outros grandes pesquisadores e autores também. Aqui nós temos a derrubada do Sariá. Liberdade. Também, por causa do tempo, a gente não vai se delongar muito, mas tem ali o link. Vocês conseguem com base no título. E todas são bem diferentes aqui, como vocês podem ver pela imagem, só para ter uma noção da espacialidade. Também, tematicamente, são realmente diversas. tem o Cosmonauta aqui, uma obra poética. E também a última, a viagem fantástica que eu vou ver para um evento. Mas, para começar, vamos. Bom, essa criação nasceu nesse projeto de pós-doutorado do Rafael Duarte, por título Curtinho, investigações, da hora do prato sobre música, artística, transformais, sexualitária, esse título imenso que está aí, o Rafael fez o doutorado com a gente lá, trabalhando com as trações de história em quadrinho e, pois, ele só no século XX. E, quando ele propôs fazer o pós-doutorado, disse, vamos transformar o seu pós-doutorado também, entre outras coisas, numa criação literária digital em que a gente use a linguagem das histórias em quadrinho. Então, fundamentalmente, esse é o caminho inicial. Bom, em termos de sexualidades índidas, que é o nome da nossa linha de pesquisa, a gente, evidentemente, estava na criação usando essa perspectiva teórica e prática ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto de partida, só em quadrinho. Agora, a isso, acrescentamos outros elementos. Poemas, ou seja, como tarefa, ou como condição de contorno inicial, além de só em quadrinho, vamos colocar poemas. Além disso, evidentemente, vamos pensar em estratégias e ferramentas de imersão e de interagividade. Agora, evidentemente, não basta colocar tudo isso. É necessário que isso tenha alguma ligação, uma certa coerência. Ao lado dessa coerência, o que, digamos, dificulta e ao mesmo tempo dar mais prazer na história toda é o fato de que a gente faz uma criação coletiva. isso é um exemplo. A gente tem um documento compartilhado no Drive em que a gente compartilha com as pessoas e nós vamos discutindo o que vai ser feito, o que não vai, como é que é, resolveu o problema, ou ao longo do tempo, pode ir pra frente um pouquinho. Então, quem está trabalhando efetivamente nisso? Nesse documento, que, na verdade, é uma espécie de guia da criação. Nós três, os nomes assinam aqui o trabalho, mas, além disso, tem o Alisson Afonso, que é um desenhista, um cartonista, um registrador do Rio Grande, do Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Então, o Samuel Casal, que também é quadrinista, Jamel Aljamuti, um registrador, ele também foi um desenho, que foi usado na abertura do Montrela da Rua, acho que o velho, o Chico, o Coéssinho e o Valha, alguém com bastante experiência, embora novo. O Silvio Mansani, que é músico, um excelente músico para a Novas, que fez uma partezinha da trilha sonora. e, além disso, poucas pessoas estão entrando, aos poucos. Alguém vai trabalhar com música, alguém vai trabalhar com ilustração, ou seja, há uma grande quantidade de pessoas que tem também que ser, de alguma forma, gerenciada nisso tudo. Bom, o ponto de partida, o Luiz fala com o outro. Isso. Então, tem todos esses ibridismos nessa parte teórica, mas, justamente, partindo do pós-doutorado do Rafael, a gente estava ainda sem um tema muito bem definido. A gente só estava bem definido essas questões que a gente queria englobar, HQs e poesia visual moderna no meio digital. E, tematicamente, o que deu o primeiro pontapé inicial ali foi essa charge ali da LAED, que é sobre o terremoto no Haiti. E daí a gente começou a discutir isso, até pesquisando um pouquinho mais sobre justamente a situação de imigrantes aqui. E a gente definiu o que seriam esses deslocamentos aqui imigratórios ali por refugiados barra imigrantes de alguns países. Então, tudo começou com isso, mas daí foram entrando outros jogos, palavras. deslocados. É, deixa eu falar que isso aí foi uma cutucada minha que eu dei nele, você vai passar a sua palavra porque eu queria a cutucada. O desafio que a gente se propôs de encarar essa criação é falar desses imigrantes, desses deslocados por tragédias, guerras, catástrofes, e o modo como são acolhidos no Brasil. De modo muito violento e reacionar às vezes e às vezes de modo muito generoso e simpático. Então, para tentar falar do título, eu comecei a pensar nessas questões todas e imaginei esse esquema. Ou seja, a ideia é dentro do outro mesmo. Quer dizer, quem vem para cá ele é o mesmo que estava lá? Esse que chega aqui ele é o outro para nós que já estávamos aqui antes. Como que esse mesmo nosso se coloca, se contra-pola ao outro que está chegando? E como é que esse outro vai se ver outro no outro lugar sendo que ele traz o mesmo dele de antes? Ou seja, é uma confusão meio bombólica, proposital, que foi feita, eu gosto muito disso. E a ideia é que esse quadro com essas palavras de alguma forma nos desce, alguns movimentos semânticos ser outro em outro lugar, ser outro no mesmo lugar, ser o mesmo em outro lugar, ser o mesmo no mesmo lugar. Eu tenho vários percursos de leitura e a ideia é que esses movimentos se reflitam, se esterem também na imersão, na interatividade, nas estratégias de programação, na construção visual das páginas de história em quadrinho, no modo como é história em quadrinho, que é virtualizado, é colocado no meio digital. Ou seja, a ideia é que a gente consiga um nível de coerência e que eu tenho chamado de articulação semiótica. Mas aí o início fala para mim um pouco. Sim, e daí justamente a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória até do... lá, até temos muitas discussões dentro daquele Google Docs que a gente mostrou para vocês, mas aqui só para falar um pouquinho mais até partindo do pós-doutorado do Rafael, que ele traz justamente essa discussão da transposição da HQ, principalmente ele vai estar focado na questão espacial. Há toda uma discussão sobre as possíveis interatividades, imersão, que a gente também está abordando, mas em questão formal mesmo, um dos grandes pontos de partida que a gente saiu para fazer essa transposição são as páginas impossíveis. Trabalhado por alguns autores já, de HQs no meio digital, mas a ideia é justamente que são páginas que se fossem impressas iriam ser quilométricas porque possuiriam várias entradas, expansões, zoom in e out que ficariam totalmente inviáveis no meio impresso. E daí, só retomando aqui, a importância de juntar tudo isso em algo que fique coerente e artisticamente que faça sentido, porque nessa exposição que a gente fez na brincadeira pode ser muito confuso imaginar o que seria de fato a concretização no meio digital de uma função entre HQ, poesia visual, movimentos de interatividade, imersão e tudo mais nesse termo de deslocamentos, uma coisa bem complexa que precisa de fato ter até um aporte bem grande e humano de várias áreas para fazer alguma coisa que faça sentido e que fique boa. então justamente aqui a nossa proposta de assuntos é os deslocamentos dos países, a gente partiu pensando no Haiti mas depois a gente expandiu para o povo para a Venezuela e para a Síria e a gente vai estar nesse híbrido maior entre HPs e poesia digital e bem, é isso que já acabamos falando. em termos de linguagem de HQ e de estratégia de HQ evidentemente para nós o ponto de partida foi o maus do artigo e falando disso um poema que eu tinha feito já para a criação do cosmonauta que falava o terremoto no Haiti então vejam bem o espaço interativo e inersivo criado a gente pensou em três momentos que estamos trabalhando nisso que é o antes da tragédia tem o modo no Haiti guerra na Síria e saques e confusão urbana da Venezuela o segundo momento que é a fuga do deslocamento dessas pessoas e a chegada ao Brasil com o status de refugiado até aqui também a gente começou nesse ponto de partida mais em relação à navegação dentro dos quadrinhos nesse quesito espacial nós imaginamos em primeira distância essa não uma navegação tradicional entre quadrinhos mas sim ali como por exemplo os personagens teriam uma lista dos personagens e daí ao interagir com o nome ou o retrato deles você seria levado ao quadrinho específico em que contaria a história desse personagem e o mesmo valeria tanto para o acontecimento ou situações maiores que seria lá justamente o antes do desastre e tudo mais mas daí enfim e daí só que acima disso norteando bastante nós temos essa questão ali que tudo vai começar nesse mapa nós temos até esse desenho aqui que está de fundo só para dar uma ideia que foi feito do Otávio um outro artista que começou trabalhando com a gente e que esse seria o ponto de partida de toda a equidação então você vai executar ali o arquivo no seu computador vai ter esse ponto de partida e a gente quer e daí vai ter essa navegação ali entre todos esses países mas vai ter algum destaque ainda não está totalmente decidido se vai ser um destaque visual ou auditivo até para os três países Haiti, Venezuela e Síria que vai ser os primeiros pontos então a partir desse mapa o leitor ele vai poder escolher um desses três depois vai ter toda essa experiência essa experiência exclusiva para cada país está descrito aí e daí depois de navegar por esses três vai ter todo a história que vai estar misturada muito com os quadrinhos essa parte mais narrativa e também poemas que vão estar registraçando toda a obra vai ter o momento o mini clímax para cada país que vai ser justamente ali no mapa do Haiti que vai ter a tela vai tremer e vai ter esse efeito visual dos quadrinhos se despedaçando o mesmo vai acontecer na Síria com buracos de explosão e a Venezuela vai se murchando daí vai ser uma vai ter uma retomada numa água muito maior e daí esses elementos aí também é de praxe totalmente exclusivos ao meio digital a gente quer também fazer isso adicionando sentido que vai ser a conclusão das mini narrativas antes da tragédia para marcar de fato o momento do deslocamento final e daí tem toda essa trajetória que a gente falou daí essa tragédia o deslocamento depois no Brasil e daí toda vez que o leitor ele concluir a história de um país ele vai votar uma com um e depois que ele concluir os três o Brasil vai estar disponível para ele ver a última a última parte aqui justamente falando sobre isso também o outro mapa que eu estava fez para a gente do Brasil e depois a gente vai mostrar um pouquinho as imagens que algumas imagens já estão prontas para cada um dos países mas daí o Brasil a ideia é que ele vai ter um pouquinho um estilo próprio que vai ser a colagem de imagens vídeos etc e a gente vai trazer também bastante a realidade dura dos imigrantes aqui e daí por fim aqui só mostrando para ilustrar melhor que talvez não tenha ficado muito claro a ideia da página então imaginem ali no meio impresso essa primeira página ali imagina que são quatro páginas ali aquela primeira página ali no meio impresso perfeito e daí no último painel ali cada um desses quadradinhos iria se expandir em um maior então isso também se fosse para imprimir mesmo teria que ser uma página quilométrica e visualizar do leitor ali em cima de um encópio que teria que descer para visualizar então o meio digital é ele conseguir também isso aí e a gente já tem algumas ferramentas depois a gente pode falar até mais sobre como que a gente vai usar isso dentro da narrativa então a gente já está o roteiro pronto mas em suma é isso Bom, rapidinho só terminando aqui são algumas imagens lá prontas as duas primeiras da Silvia a terceira da Venezuela e ainda com relação aos eventos e aos locais na criação nossa com exemplo eu coloquei uma de partida do Haiti eu usei em vários momentos eu coloquei usar a Raikais que é uma forma mais curta até mesmo um pouco do grafite como o que falou um pouco antes aí no caso da Silvia por exemplo eu lancei em mão o que aparece no Haiti na Silvia de Venezuela que eu falo aqui da criação nossa que é uma criação que eu tento usar um ritmo de rap na poética no rap tradicional a métrica é quem põe no lugar da rima ou seja o ritmo diz onde a rima fica no rap é o contrário é a rima que constrói o ritmo é isso que eu pudei fazer aqui como eu tinha feito antes que eu tinha feito com a Rui para o Tepedo lá o Volta ao Fim eu retomei essa estratégia aqui mas também na Silvia por exemplo eu usei o gazel que é uma forma poética árabe eu fiz questão de usar formas muito próximas desses países são gazéis no caso de Caracas está aqui de novo a apriação em forma de rap o ritmo de rap mas aqui no caso usei a seguidilha que é uma forma poética espanhola que de alguma forma é mais reconhecida ou mais reconhecida na Venezuela que são exacílabos resano com tetacílabos e os tetacílabos é que fazem a rima que é o torte é isso obrigado agora eu vou para o Gabriel para saber o Felipe Meneghetti gente bom dia obrigado por me receber aqui obrigado a plateia tudo legal mas até agora eu vou falar até aqui de baixo se não tem algum problema porque eu vou operar como o casador diretamente tudo bem é o trabalho que eu vou apresentar chamado Antigas Constelações sobre a Gritauró vocês conhecem a Gritauró então vamos começar por aí originalmente era um trabalho em realidade virtual 3D dinâmico se eu tiver para cá para apresentar na exposição por algum motivo veio para o pai mas eu tenho uma documentação aqui eu diria que o pessoal vai ter que ligar a sua função do computador se eu não estiver ligado eu vou começar passando essa documentação para vocês eu vou começar a sua função do computador 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 eu foco aqui eu beriei foi sorte o glycador olha vai celle eu sou você ninguém eu tenho isso agora vaikar eu estou te dando de presente pra você não falei não tenho e peguei e ele a minha mulher foi até entre enhance desde nossa era na presença eu tenho uma de antes de Gardana mas eu falei pra mim A gente está na estante e a gente está na cozinha. É porque quando tem que estar na ladeira, a gente está na cozinha, a gente pode ficar na hora de estar na cozinha, né? A gente tem que estar na cozinha, toda hora de olhar. A gente tem que estar na cozinha, a gente tem que estar na cozinha. Eu tenho a cozinha, a gente tem que estar na cozinha, o que eu tenho a cozinha? Porque eu tenho que ir a cozinha, a gente tem que estar na cozinha. Eu tenho que ir a cozinha, porque eu não vou estar na cozinha, eu vou embora. Assim, com esse tipo, a gente que eu gostava, eu tinha que desfrauzir. Antes, eu tinha, que aquilo que eu ia fazer, ela me encher a cozinha. Eu não tinha saída de planta, eu não ia colocar na cozinha. Ah, não, eu tinha que pintar o pico. Eu tenho que dar uma garapça sábado. Eu tinha uma telemórdia, até a porta. Eu não era calçado. Antes, eu fiz uma festa, uma calabria. Você nem imagina. Eu não tinha o calaboncado. Eu fiz um janeiro. Eu fiz um janeiro. Foi uma festa que eu sou um sábado. Eu não pensei que era mais calçado. Aí, eu não era muito bom. Eu não queria. Eu tinha que dar uma garapça. Eu tinha que dar uma garapça sábado. Eu tinha que dar uma garapça. Eu tinha que dar uma garapça. Eu tinha que dar uma garapça. Eu fui para o Edson. Eu fui para o Caio. E agora, vai ser para o Edson. E vai continuar a se transformação. Geração a geração. Eles gostam do Edson. Tem que ser um barco de hoje. Eu falei para ele fazer uma garapça. Ele foi lá na rua. Ela tinha mais espaços. Eu vou deixar a bola aqui enquanto eu falo. É uma pesquisa, principalmente, sobre patrimônio cultural e representação mediada. O meu interesse há algum tempo já é o uso de tecnologia de replicação tridimensional. O peixão de replicação aqui é fazer modelos que sejam fidedignos, que sejam representações ultra-homimétricas nos modelos reais. O que normalmente é utilizado para isso é o escaneamento 3D, que é uma tecnologia super acessível, na verdade, e acho que isso é a coisa mais interessante do escaneamento 3D. O trabalho da Vitoró, em particular, está reunindo dois aspectos dessas pesquisas que já acontecem há algum tempo. Um é justamente a composição da imagem tridimensional como uma imagem, uma imagem afinal, não é o real, como vai ser propagado como real. E outra, a construção desse arquivo digital online, mediado, e como é que esse arquivo se apresenta. Eu vou passar, daqui a pouco, alguns exemplos de como é que, por enquanto, as instituições museográficas, culturais, elas ainda repetem muito as lógicas de apresentação do patrimônio, e elas repetem, inclusive, as interfaces espaciais, mesmo as interfaces, mesmo usando tecnologias que não estão necessariamente limitadas pelo espaço físico. A Vitoró, então, esse espaço em São Paulo, que era uma ocupação até tempo atrás, é um espaço muito fascinante. O que a gente vê ali embaixo, então, é um escaneamento da vila feito meio que às pressas, porque é um espaço bem grande. E essas constelações que a gente vê voando em nossa direção são um escaneamento de alguns objetos dos antigos moradores do local. E a voz que a gente usa um dos próprios moradores contando um pouco dessas histórias. A vila é um caso muito particular, porque ela, então, é um lugar que era uma moradinha e foi expropriada pelo governo para virar patrimônio cultural, bem público. Mas a questão é que, nesse processo, como comento ali, as famílias foram expulsas e certas formas de viver, certas formas de uso do espaço, e uma parte do patrimônio em si também, dos objetos que estavam lá, eles foram tirados. Alguma parte dele foi mantida como uma representação da história da vila de Toró, agora, a história que era ligada à vida dessas pessoas, ela não mais faz parte do que a gente considera da patrimônio cultural. Então, nesse caso aqui desse projeto, eu tentei um pouco usar as tecnologias diante de as caninas 3D e a ampliação do acervo que elas possibilitam, para poder incluir também esses outros vestígios e artefatos históricos no trabalho, no arquivo, no acervo. E aqui é uma tentativa, uma primeira tentativa, de criar também uma representação em realidade virtual desse acervo. Passando muito rapidamente pelas referências, aqui a gente tem algumas formas de como foi o processo. Está todo mundo ouvindo? Já está ouvindo? Mudou o som de repente? Aqui é o espaço, uma das salas lá, aqui tem um escaneamento feitoso também do espaço. E aqui estão as constelações, é porque, não sei se vocês já usaram o experimento 3D ou captura volumétrica, ou seja, captura da imagem tridimensional, usando, por exemplo, o Kinect, que é o controle da Microsoft, a imagem volumétrica começa com uma nuvem de pontos, que é mais ou menos o seguinte que a gente está vendo. Então, é a localização dos pixels no espaço. E, a partir daí, você tem um programa para construir uma malha tridimensional. Então, aplicar uma textura e assim por diante. Então, a ideia de trabalhar a constelação como uma metáfora é justamente assumir esse caráter pulverizado da forma. Então, o objeto em si, em vez de a gente assumir que ele vai ser, que ele tem uma solidez, uma totalidade, a sua representação digital, a gente assume que, na verdade, é pulverizado, ele é um produto de coordenadas. E, assim como na constelação, existe uma projeção de sentido. Isso aqui eu vou mostrar aqui também, porque, como vocês são muitos, não tem como passar, mas tem também a tentativa – isso aqui é o lugar onde a pessoa que vai lá estar morando hoje – a tentativa de criar, em primeiro lugar, como sempre, essas representações mais tangíveis, essas réplicas que são precisas porque são feitas por processos computacionais, mas, ao mesmo tempo, elas são completamente insuficientes para dar conta da história e da representação, inclusive, do modo como o acervo se constitui. Acho que esse é o ponto principal. Ao escanear os objetos, uma coisa muito simples de se fazer é fabricá-los em 3D, usando tecnologias como impressão em plástico. É o que muitos museus fazem hoje em dia, vocês devem ter acompanhado no caso, inclusive, do próprio Museu Nacional, como eles, algum tempo, já tinham esses acervos de réplicas, por exemplo, incorporando ou utilizando tecnologias de tomografia computacionalizada, e acho que até fotogrametria mesmo. A questão é que, nesse tipo de representação, o próprio processo de construção do acervo, e a violência do movimento, como comentaram de manhã, ele não fica explícito. A expropriação do local e o fato dessa estatuizazinha, o universo daqui que a gente viu no começo, atualmente não fazer parte da coleção, da instituição, não fica tão claro assim. O caráter do objeto é um pouco apagado pela neutralidade do processo. Uma tentativa que eu fiz nesse projeto foi tentar escrever, na própria forma da imagem digital, e dimensional, essas características de captura, que remetessem à condição desses objetos atualmente e ao estado em que eles se encontram em relação ao acervo institucional da vila. Se você tem um pequeno acervo online das peças, como vocês vão ver, a gente tem aqui peças mais tradicionais também, que foram escritas na própria vila. São essas aqui. A gente tem um leão... ...eleão, como vocês podem ver, é uma malha que as pessoas chamam de watertight. Não é completamente fechada, é um objeto total, e é isso que possibilita esse objeto ser impresso, por exemplo. Agora, os objetos das casas das pessoas, os objetos particulares das pessoas, eu tenho um exemplo aqui, que não passou aqui, essas coisas, ao invés de passá-los por todo o tratamento necessário para construir a malha total, que sempre envolvem etapas de pós-processamento, eu assumi as novas de pontos que eu consegui capturar na condição física do lugar onde as pessoas moram. São lugares muito mais escuros, são lugares apertados, e o processo que eu uso para capturar esse modelo se chama fotograficia, usam câmeras fotográficas, então você precisa ter um espaço adequado à fotografia. Os modelos da própria vila, eles foram capturados na vila, em um espaço grande, com gente que podia trazê-los e colocar isolado, para poder capturar todas as vistas possíveis. Agora, esses daqui foram capturados nas casas das pessoas que são super apertadas, são bastante minúsculos, ainda no centro de São Paulo, na verdade, porque o fim da história é até um pouco abridores, mas, no fim das contas, são espaços completamente horríveis para esse tipo de trabalho. e, ao invés de processar as malhas, depois de ter impresso, eu, na verdade, busquei manter as malhas fraturadas, de uma maneira que traduzia sua própria fratura, história do acervo e desse processo de violenta expropriação. Que, na verdade, eu também considero imagens muito bonitas, mas elas traduzem tanto essa violência. E eu acho que o interessante disso é, por um lado, assumir essa tecnicidade da imagem e o modo como ela aponta para contingências de captura que contam uma história que a imagem em si não conta, para além da representação, então, ressaltar essa materialidade do processo. E, por outro lado, se vocês forem acompanhar, hoje em dia a gente consegue ver tanto instituições, como o Museu Nacional, o Museu Britânico, o Museu Victoria and Albert, o MED, que estão digitalizando seus acervos. Então, muitos dos artefatos de gestão dos museus, eles estão sendo colocados online. Eles estão sendo meio que salvaguardados, de certa maneira. E o que a gente tem aqui, na verdade, nessa página, é meio que um grupo de pessoas que escaneiam modelos e museus e vai criando um banco coletivo e comum. Você pode baixar, pode imprimir suas próprias peças e assim por diante. Eu acho que o problema com isso é que você começa a reforçar os mesmos cânones culturais que a gente já tem. Então, não só a instituição, como as próprias comunidades de piratas de modelos 3D, por exemplo, ao invés de eles abrirem nossa história da cultura e da arte, eles começam a simplesmente reproduzir os discursos e as narrativas que já estão sendo institucionalizadas pelas instituições. E é nesse sentido que eu acho que esse projeto ataca ou aborda dois níveis muito importantes desse trabalho de representação de acervo e batimento cultural. É uma pena que não dê para mostrar aqui com óculos. Se vocês têm um vibe ou um vídeo em casa, eu só vou deixar aqui no botão o link, que você pode baixar. É uma demo. Se eu me quiser, eu posso até falar um pouco depois do processo. Vamos lá. É uma demo, por enquanto. E algumas outras questões envolvidas na constituação do projeto, como está e o que ele vai se tornar ainda. e outras questões também sendo trabalhadas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. O Felipe Meneghetti não está mesmo, não é? Só para consultar uma vez. Bom, o próximo, então, ao falar, sou eu. Eu também vou tentar falar, eu fiz um texto breve, mas eu vou tentar ser... Vou tentar não ler esse texto, comentar um aspecto mais geral do meu trabalho. Vou pedir a Paula para depois abrir um PDF chamado Levantes, Pequenos Levantes. A Redescobertas do Espaço Público na Linguagem Audiovisual Livre. E eu acabei fazendo uma alteração na proposta do título, colocando Pequenos Levantes, a Redescobertas do Espaço Público na Imagem Audiovisual Livre. Esse trabalho, na verdade, é um trabalho, uma pesquisa que está em curso, coordenado pelo professor Wagner, e eu tenho uma participação pequena nesse trabalho, mas, dentro da análise de filmes, de produções artísticas, de imagens de arquivos, e imagens não editadas, mas que podem ser também editadas. Esse tipo de imagem, que a gente considera audiovisual livre, que são filmes, feitos com câmeras de celular, de maneiras mais alternativas, e que fazem parte de um grande acervo, um grande arquivo da internet. E, de alguma maneira, essa imagem, na proposta que eu trouxe, chamando essas imagens, essas produções de Pequenos Levantes, elas têm algo de elevação, porque são formas de negação a isso, que, na verdade, tem um pouco uma certa conexão com a proposta que eu trouxe, ao falar da imigração, do processo de violência dessa chegada, dessa troca cultural. E, no meu caso, especificamente, eu estou pensando que essas produções todas estão nos grandes acervos. Como eu vou falar de alguma forma do grafite, do Thiago, que agora o Gabriel nasceu, são produções digitais. Aqui, também, essas imagens, elas são usadas, às vezes, em manifestações, em produções artísticas, por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo. Aqui é o filme chamado A Rua Múbrica, do Gerson Blancos Olímpio de 2013, que é uma história simples na base, é uma história dentro da ocupação de Helena Silva, em que o diretor está fazendo registro da ocupação e percebe umas crianças jogando de bola. E a história que vai ser feita é exatamente a tentativa desses meninos de encontrarem um espaço para jogar na sua bola. Ou seja, eles vão jogar num canto, alguém diz para eles que não pode. Esse lugar não pode, porque vai quebrar o lugar do outro. Vai jogar numa construção, não pode, porque ali é uma área de construção. Aquelas traves que eles improvisam não servem ali. Depois, eles vão jogar num outro espaço, não pode, porque vai sujar a roupa, etc. Então, as crianças circulam por dentro dessa ocupação na tentativa de encontrá-los no espaço. Até o momento em que vem o trator e constrói uma rua dentro da ocupação. Nesse momento em que a rua é construída, eles vão ali jogar o seu ritual. E ao tentar compor, que seria o campo, eles põem chinelas, põem garrafas-pés. Até o momento em que eles instalam uma estaca para fazer o gol. E a história está em torno disso. É uma história extremamente simples, mas que é também a tentativa e a resistência desses meninos de jogar o seu futebol e encontrar o seu espaço dentro de um espaço que também é um espaço de ocupação. Ou seja, uma ocupação é, na verdade, um terreno de resistência, de contestação do espaço público. Então, são dois planos em que acontece, de certa maneira, essa é a contestação. A ideia de Levantes, eu vou, na verdade, utilizar o conceito de Levantes do Didi Huber. No livro que ele constrói, chamado Levantes, ele vai definir um pouco como que, a partir da fotografia, a partir das imagens técnicas, como se institui essa imagem do Levantes. A imagem do Levantes é associada, muitas vezes, ao gesto, a pequenas ações. Uma força interna que, em função do desejo, em função das necessidades, impulsiona a pessoa a reagir e a rejeitar, digamos, determinada ordem, determinado espaço. Então, o que nós vamos ver nesse filme é esse. Nesse momento dessa tela, a pessoa que está na janela está dizendo que não pode, né? O menino, a expectação dele de rejeição, de surpresa, está aí no braço levantado, mas eles saem, vai novamente, assim, e saem rejeitando. O braço levantado é um dos elementos que a gente vai encontrar, o que está fazendo nesse quadrado da arte, como uma expectativa de luta e resistência. Ali, a resistência dele tem um gesto corporal próprio, né? Ele sempre falou. Ali é o momento em que eles estão, também, sendo contestados, né? Eu não vi um filme, vi um filme de nove minutos, mas só isso aí, por meio do tempo. Então, eu vou ter os prêmios. Então, eles estão sendo contestados, e vai jogar lá, né? Então, continua a luta deles, mais um, por favor. As máquinas, lá teve produções que realizam o filme, as máquinas que chegam para instaurar, digamos, a civilidade, né? A máquina, ela tem uma duplicidade, a gente vai ver, que está ligada à população, mas aí, também, ela é o que vai instaurar a rua, que vai dotar essa comunidade, e um outro aspecto, que é essa ideia da civilidade e do direito, né? Mais um, por favor. A casa, pode observar que elas estão, eles estão vindo ao campo, eles estão vindo, exatamente, jogar na rua, mais um, por favor. Aí, eles já estão brincando, né? O jogo, a parte interna, né? O modo como eles operam, né? Estão brincando, estão disputando ali a bola, discutindo alguma coisa, mas estão rindo, estão bagalhando, o espaço da alegria também é uma forma, né? De restauração em cima do luto, da vida, etc. Mais um, por favor. Ali, já nos momentos finais do filme, quando passa essa moça, né? Na verdade, a gente sabe que depois que ela é irmã do menino, como tem uma certa encenação ali, ela passa e ela conhece. Eu disse, olha, se sujar minha roupa, eu não vou pegar essa dólar, etc. Mais um, por favor. Ali, eu fiz uns três quartos, exatamente os dois laterais, em que o menino chama essa moça e diz, olha, vê que ela faz o que é, né? Ele, com essa postura aí, orgulhosa, diz pra ela, a rua é pública, né? No momento, ele, orgulhosamente, diz pra ela o que ele fez. E aqui do lado, é uma comemoração de um gol. Esse menino, o Lourinho, parece que está no meio da turma, né? Uma criança desde o piano. E que o cabelo dele lembra o jogador Bill Bios, né? Então, no filme, ele é implementado também com uma narração de futebol, quando ele está no gol, então tem aquela narração e um estetáculo, né? Então, é basicamente isso desse primeiro filme. A questão é que essa, que eu tenho colocado aqui no meu trabalho, exatamente essa condenação de forças, né? Porque você tem uma relação que é com o poder, mas não é uma relação binária, né? Ou pode, não pode, ou é o meu desejo versus poder. Mas uns pequenos gestos que vão construindo essa reeleição e como que elas, na verdade, vão servir a uma espécie de protesto, né? Uma espécie de levante, de suplevação, que vai constituir também o espaço da cidadania, né? Vamos participar mais à frente. O próximo, na verdade, já faz parte de um outro filme que eu também analiso, que é um filme também que está mostrado no Binho, né? Que é o Praça Walt Disney. O primeiro, a Rua Pública, que está no YouTube, ele é divulgado pelo YouTube, e a Praça Walt Disney no Binho, né? Essa é a direção de Renata Vieira e Sérgio Oliveira. Trata-se de um filme um pouco mais elaborado, né? A produção dele é completamente diferente daquele do Binho. É uma produção mais simples, da Rua Pública, e esse outro já tem todo o trabalho de direção de arte, direção de fotografia, trabalho de trilhas sonoras. Então, tem uma produção um pouco mais sofisticada. De alguma maneira, se trata, né? A Praia da Boa Viagem se dá em torno de uma praça que está no meio do conglomerado urbano. Ela serve uma espécie de patatóia. E essa praça está, digamos assim, escondida dos olhos normais das pessoas. É uma praça onde vão crianças, onde vão pessoas andarem com os cães, onde, à noite, em torno dela, é uma dona de prostituição. Então, ela está de frente para a praia. Na praia, você tem um joglete, um calçadão, e também a rua, né? Todo cenário acaba se constituindo como uma imagem da cidade de Recife. E essa imagem da cidade de Recife, ela, na verdade, tem vários momentos que a gente percebe, digamos, desse não, que é do instaurado. Um pequeno gesto, né? Por exemplo, aqui, eu coloquei o primeiro quadro. A imagem do filme começa com uma invasão pelo mar, as ondas balançando dentro do mar para a cidade. E, bem na praia, a gente percebe esse balão, um conjunto de balões amarrados, que vão expressar a cara de um rato. Aí, vai lembrar, obviamente, o Mickey, né? A praça do Walt Disney. Obviamente, a gente vai começar a ver que os elementos que estão ali acionados vão se relacionar com a ideia do Walt Disney, do mundo Walt Disney. Por outro lado, uma coisa interessante que eu percebi no jogo com o Walt Disney, que no momento em que a água vai perceber, começa a ver uma imagem de filtro, como se a água fosse um filtro para a visão da cidade. Ou seja, lembra o processo fotográfico também da revelação, né? Então, o movimento da onda também cria camadas que a gente consegue perceber as transformações da cidade. E essas transformações, a gente começa a perceber que é um jogo duplo de fotografia. No momento em que a pessoa estende uma fotografia, ela projeta uma diferença em relação ao que é o espaço urbano naquele momento. Então, são duas fotografias ali que estão constituindo um pouco essa fotografia. ...e faz mais um, por favor. Eu observo também alguns gestos que a gente vai vendo no filme e consegue tudo, porque o filme não tem diálogo, não tem nada, é só música na trilha sonora e as imagens com o superfono. Há um momento na praia, no calçadão, em que vem um grupo que vem como se fosse uma marcha de academia. As pessoas que estão comandando, como se estivessem na academia, exercitando, e uma roupinha com ordem, uma ideia de marcha. Esse grupo está passando, e nesse momento passou um ciclista, com uma caixa de som na bicicleta, com uma música forte. Na tela lateral superior, pequena, uma pessoa, um vendedor, um ambulante que aqui está, ele dança. E isso ele vai contactar com o ritmo da andadura desses outros. Porque o primeiro quadro e o último quadro são exatamente esse grupo que está lidando. Enquanto um está num ritmo marcial, o outro fica com o corpo solto. e uma contradição, cria como se a música fosse capaz de processar também essa certa libertação do indivíduo através da sua construção corporal. Mais um outro, por favor. Um gesto curioso que eu percebi é a forma da repetição, né? Por exemplo, se as pessoas estão pegando o ônibus, dizer que, claro, um ponto de ônibus, elas levantam a mão. Mas eu vejo o mesmo gesto, né? Quando o gesto repete, por exemplo, a gente vê, por exemplo, uma passagem anterior ou que tem um cãozinho que resiste a puxada do dono. Existem várias coisas que dizem não. Aí, de repente, começa esse gesto simples que parece o mesmo gesto do protesto, da ordem. No entanto, eles estão, digamos assim, imersos numa amnésia. Mas o gesto está ali, pronto para o momento de reacender, de sublevar-se. Essa é um pouco uma perspectiva que é possível, né? Semioticamente, analisar dentro do contexto do filme. Mais um, por favor. Outra coisa é só uma questão das câmeras, né? A cidade, ao contrário dessa câmera que está circulando e capturando essas imagens da produção audiovisual, né? De uma maneira sem diálogo, como diz, aparentemente desordenada por um documentário mútuo, tocado pela música, mas que a gente consegue, na verdade, construir uma história. Por outro, a gente começa a perceber as câmeras do alto, né? Tem também a mesma câmera capturando, mas que vai nos lembrar também as câmeras de vigilância, né? Nessa hora, eu vou tocar no vídeo que vai mostrar exatamente essa mudança da ótica da imagem que é produzida dentro do contexto digital e que vai, na verdade, criar uma transformação nessa relação no espaço temporal, né? E ali a gente vai perceber que ela também, ao modo dela reproduzida dessa maneira, ela também começa a virar um pouco o jogo. Ou seja, não é só essa câmera do que o Guilherme fala, que é a câmera de lance, mas também a câmera que vai abrir um outro espaço, de uma aresta, digamos assim, para que a história, na verdade, ela se modifique, né? Então, ali são essas tomadas, né? E do lado de cá, uma tomada que vai contrastar exatamente com essa imagem da cidade controlada, que é essa barquinha, né? que vai estar em um mangue e vai levando, na verdade, arrastando ali um conjunto de objetos amarrados, né? Então, isso, na verdade, ao mesmo tempo que religa com o Disney, né? Ela, na verdade, o espaço, os espaços são outros. E ali ele está, digamos assim, chegando ao espaço urbano, mas ele está vindo de um espaço clássico. Então, você tem aceleração de um lado e essa coincidez, a derrocada dentro do mesmo conjunto. Mais um, por favor. Ali são os espaços de tomada, os cães na praça, os prostitutas, mais uma. Já o espaço noturno. A melancolia toma uma certa conta. Ali você tem uma música, aquela noite cheia de estrelas, cantada pelo Kim Barretos, os cães, tem o tom melancólico, né? Ali estão os ligues, os personagens Disney, se alinhando enquanto os cães estão passeando pela mesma praça. Então, a praça, também, ela está se alterando durante o dia. Aí, os humanos, por favor. Então, os últimos planos do livro também são interessantes, porque tem aquele espaço da periferia, que a gente percebe que, na Praia da Boa Viagem, a periferia e o conglomerado urbano estão muito juntos, né? Então, a hora de ser adentro da periferia, ele vai pelos corredores, e, nesses corredores, ele captura, sobre o fundo da aquarela do Brasil, uma criança, as pessoas vão trabalhando, a criança vai brincando com o seu pãozinho, o pãozinho está reboteando, está buscando se libertar, né? Até o momento que a criança, talvez, o solta e vai até a janela olhar a paisagem. No final da paisagem, obviamente, o filme está determinado com o humano e se afastando, também, com uma barca assim. Então, na verdade, são várias cenas que vão confundindo esse contraste urbano. E as cenas, na verdade, elas vão se mobilizando. Ou seja, ao mesmo tempo que ela mostra a diferença, ela mostra também a exclusão, ela mostra também a reação das pessoas dentro desse espaço de exclusão. Então, eu acho isso bastante interessante. Por isso que eu chamo isso de Pequenos Levantes, porque o Didiúma me chama aí, dentro da questão do Atlas, né? Quando eles contestam o poder dos deuses, todos eles são vencidos. Mas ele diz que há uma certa força nessa queda, nessa derrota, há uma força de transmissão que é dada ao humano, e essa força se repete sempre. Então, quer dizer, na verdade, todos esses gestos, todos esses não, que aparentemente não têm uma força política, eles são extremamente políticos, que são uma força de desconstrução dessas amarras. Então, eu não vi o texto, porque o texto está muito mais completo do que essas coisas que eu estou dizendo, mas eu fiz mais ou menos uma geral, para vocês entenderem. Então, esses filmes estão disponíveis na rede, eu não voltei no link, esqueci, mas um está no link, o outro está no YouTube, é só colocá-lo na rua pública, ou o prazo ao vivo, se eu encontro no assunto. É basicamente isso. Nós temos agora uns 13 minutos, que a gente pode ter um espaço para trocar treino, depois a gente vai fazer um breve intervalo, uns 10 minutos, ter um café posto ali fora, e vai colocar um café rapidamente antes de começar a segunda vida. Então, eu abro espaço a vocês para colocar alguma dúvida, alguma questão para quem, às vezes eu estou ouvindo. Ou se alguém mais quiser falar. Aplausos 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 O reto, quem produziu a pública? O Anderson Lima Aplausos O YouTube é muito bom, não é? As crianças andam na rua. E essa coisa da criança, é muito interessante. A força dela, porque os papos alegria, ele também contesta. Então, acho que isso, a coisa com a criança é uma sacada boa. E no próximo áudio também é cheio de crianças. O último ano que vai fazer é exatamente uma criança. Então, isso cria um movimento. E o Anderson é um cineastro, um organizador? Ele é. Acho que ele não tem uma equipe como essa do... É uma equipe bem forte. Mas ele tem produzido alguns registros que eu gravo. Trabalha dentro dessas ocupações. Não esqueça. Trabalha com crianças. Você quer falar aqui? Eu gostaria de saber como é feita essa captura? Em crise dele? Não. É meu celular. Ou uma câmera fotográfica. Tem alguns processos distintos para poder fazer captura, para poder fazer escaneamento 3D. Um é o que chama de luz estruturada. Você projeta uma luz, um padrão de luz na imagem, e você captura outra luz por uma câmera que vai ter que refazer o modelo a partir das deformações do seu padrão. Tem o laser, que é usando laser, como se fosse um radar mesmo. Então, manda um laser até o ponto, ele volta e depende do ponto, o tempo demorou, ele vai dizer, isso está ficando da distância do ponto de captura. Mas a tecnologia mais simples e mais acessível chama fotogrametria. É um processo de medição pela fotografia. Você tem um conjunto de imagens de um objeto, digamos, essa garrafa, e aí depois você joga no computador e o programa faz mágicas. É sempre um programa que faz a mágica. Claro que tem alguns detalhes, como a gente está trabalhando com fotografia, a gente tem que tomar cuidado com reflexos, por exemplo, porque é preciso manter uma instabilidade da captura em todos os ângulos. Uma garrafa horrível de capturar, o que é dos parentes? Ela tem reflexos distintos, dependendo do lado que a gente captura ela. a imagem. Então, acho que essa é outra razão, inclusive, pela qual a gente mais vê em termos de modelo escaneado 3D, são estátua de pedra. A pedra é ótima de capturar. Não é nada defensivo, não é nada transbrústico, então sempre vai resultar um modelo bom. Sim, também porque é um assunto difícil, no caso do Bukê, tem aqui espaços internos, com investidores. Também faz isso? O Bukê também é uma coisa muito difícil de capturar, porque é uma forma muito complexa, tem a concavidade do próprio... Na verdade, a cirurgia não é um porquê, é uma espécie de vasinho de acrílico, ou seja, super reflexivo, e com as flores de plástico, por exemplo. Então, é uma forma complexa, em primeiro lugar, e também uma forma com vários reflexos. que geram um modelo tão horrível. As pessoas que fazem capturar profissionalmente, elas tomam cuidado na pré, na após posição, para garantir que o modelo seja o mais que é possível real. São essas precauções que eu não comendo, no caso desse projeto. Tem vários. Eu acho que o mais famoso, o mais comum é o Photoscamp, tem um open source chamado Visual SFM, e tem o Yet Capture, que você consegue fazer, baixar da Steam, inclusive. A Steam é um plataforma de distribuição de videogame, também é uma plataforma para conteúdo de realidade virtual hoje em dia. E começaram a vender esse aplicativo de escrever 3D lá, porque, afinal, acaba sendo o mesmo mercado, né? E você consegue baixar um demo de um mês. Muito bom. Pô, desculpa, gente. Desculpa, mas todo mundo ouviu? Então, a propaganda do software é para vocês, pessoal, da tradução. Photoscamp, Visual SFM e o Reage Capture. Reage Capture é, por assinatura, o Photoscamp tem uma versão para estudante que é 50 dólares, é muito barato porque a gente faz. O Visual SFM é open source, é gratuito, é maravilhoso, só que nunca funciona. É uma aventura, né? Então, fiquem com essas dicas para você. E o atente digital que montou no Unity? Foi... Foi... Faz... Posso? Depois eu passo lá. Fazer uma coisa rápida para... Para a batalha toda, é... Seria o seguinte... Vocês todos, de uma maneira de outra, trouxeram para a gente uma relação com a arte muito intensa e essa arte com um caráter sociopolítico também bem evidente. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco, se pudessem falar cada um de vocês um pouco também, mais um pouco para a gente, vocês já falaram tanto, de como vocês encaram esse diálogo do artístico com o tecnológico. Ele tem alguma condição específica, não tem alguma condição específica? O que isso tem do grau de atualidade que pode apresentar para a gente? Quais são os perspectivos que cada um de vocês? A questão é que a gente pode ficar um pouquinho, sim, pensando sobre isso. Mas, vai lá, tem quase cada vez aqui. Você falou político também, você quer saber o artístico com o tecnológico ou político aí? Ah, já, vocês estão não implicados, né? Me parece que em todos os trabalhos, né? Eu acho que nesse momento, por exemplo, posso falar agora de nós aqui, até de mim especificamente. É evidente que o reflexo político está sempre o que a gente faz, né? Eu sempre tomei muito cuidado de não transformar qualquer gesto artístico meu num panfleto. Eu certamente, quer dizer, acho que tem gente que defende, quer dizer que eu vou fazer errado, mas... Eu não gostaria nunca de fazer panfleto, porque eu não sou político. Político no sentido de atuação, partidário, né? Políticos todos somos, vemos a voz, né? Mas, até agora, evidente que o momento nos exige uma coragem de aparecer mais, né? Mas, isso me faz ainda muito mais cauteloso com relação a esse diálogo do artístico com o político. Porque, se de um lado, a gente está tocando um assunto que é muito, muito importante... o ponto de partida foi há quatro anos que o Rafael encontrou no shopping em Florianópolis, que era um advogado, por exemplo, engenheiro, trabalhando, limpando o chão no shopping. E isso em um momento em que a minha notícia já de haitianos sendo mortos por intolerância, por violência racista. Então, são questões que a gente tem que abordar. Se a gente transformar isso num conflito, a gente vai fazer o quê? Um partido político, vamos fazer uma arte sociológica, uma arte antropológica, vamos fazer arte. Então, os poemas que eu faço, por exemplo, até alguns eu fui cortando, até mostrei hoje um com o Vinícius, que eu fiz o último, e não estou mostrando desse, porque ele está muito objetado. O meu esforço sempre, o tempo todo, foi criar imagens muito poéticas, muito profundas, muito chocantes, mas nem com pofretários. Enquanto se cantava pofretário, eu cortava. Esse é o lado político. Lá no tecnológico, quer dizer, aí eu... Como se sabe como se... Político e tecnológico estão juntos, mas, enfim, desde 1995, não perceba essas coisas do Gilberto Prado, né? Hoje, eu falo essas coisas, mas eu já se sente mais velho em 1960, né, cara? Mas, tudo aqui em cima. sempre essa foi a grande preocupação, quer dizer, e que é minha até hoje. Eu lembro que o Wilton Azevedo sempre ria muito e falava de artistas que faziam o que ele chamava de estética de parte de editações. Quer dizer, um artista tão enterecido com o do Vida Fernanda, que ele se transformava em uma propaganda daquela empresa de software e não era um artista, de fato. muitas obras eram mais um tudo e fossa, uma proeza técnica e tecnológica, mas muito mais do que uma criação artística, de fato. Então, a grande questão é o tecnológico e o artístico dialogarem, mas evidente que o artístico tem que ter primazia, porque, se não, revisa de vida, é aquela propaganda de empresa de software. Só colaborando nessa fala ali, não que agenciando o lado político, a gente que vem mais lá da literatura, acho que estamos mais em minoria aqui em relação às artes visuais, mas, pelo menos eu, tenho um sentimento muito que é inevitável, a aproximação do lado artístico-literário com o digital. Não que em algum momento vai anular a existência do livro em pressa, etc., mas só essa questão é inevitável, mas agora, por um contexto até, vocês que estão aqui infelizmente estão perdendo uma fala ali dos nossos colegas da UFSCar, que estão montando repositórios de literatura digital brasileira, que também tem um esforço latino-americano pelo pessoal lá do Chile, mas é uma questão que é muito novo e está engatinhando em alguns sentidos, então tem tanto esse problema de confundir, às vezes, dar mais atenção para o software do que para o objeto artístico, mas também até para uma questão de organização, divulgação e compilação até dos produtos que acabam dificultando todo esse sentido macroscópico. Vamos tentar ser breve, porque também se eu for falar sobre a arte urbana e política, a arte urbana por si só, ela é política, e até uma discussão que eu ainda pretendo levantar agora no tomorado, que essa percepção subjetiva que a gente tem da arte de rua, da pichação, da pornografia de uma forma geral sobre o que é belo, o que não é belo, o que é arte, o que não é arte, é uma decisão subjetiva política, basicamente, e tem muito a ver também com o território onde que ela está inserida. Dois exemplos rápidos, assim, que são no Rio de Janeiro, a gente tem o muro da estação que é todo bichado, é todo graficado, enfim, é cheio de manifestações, né, muita bichação com o Concei H, que eu mostrei ali. Nunca, beleza, está lá, há anos, a galera vê, percebe e fica, ninguém fala nada, digamos assim. Picharam a igreja histórica, da cidade. Nossa, cidade virou caos. E mais recente, aqui em Belo Horizonte, também, teve uma operação da Polícia Civil para investigar alguns bichadores, e essa operação se deu depois que os bichadores bicharam o muro do estacionamento da Polícia Civil. Então, tem muito a ver com o território, enquanto as intervenções estão em outros locais, não é vista como crime, não é vista, enfim, mas a partir do momento que é colocada em outros territórios, e o aspecto digital que foi que você perguntou, bom, primeiro, na forma que muitos desses grafites são registrados, eles são registrados, né, que eu chamo de fotografia livre, enfim, sendo, pelos próprios grafiteiros, enfim, pelos próprios artistas ou não, ou por transiões, se olhar a cidade, talvez pela facilidade, também porque os territórios onde essas artes estão inseridas, a gente tem necessidade de registrar isso rápido, e que é até meio curioso quando você está fotografando grafite, as pessoas param colhendo assim, o que você está fazendo, tipo, né, aí a pessoa sente até que, por mais que tenha esse olhar cidadino, mas sente até meio envergonhado, então o celular permite como que seja um ato rápido, e colocar isso no âmbito digital, você cria novas camadas também de memória para aquilo, porque a arte de rua, ela é efêmera, então uma vez que você leva para outras paredes, a parede digital, digamos assim, você permite com que aquilo que é efêmera, que pode ser apagado amanhã, permaneça latente, digamos assim, e essa discussão política é algo que eu pretendo levantar, assim, né. Eu vou falar de uma parte só, pedindo. uma expressão sua que eu acho um pouco perigosa, não é só sua, em muitos lugares, né. Quando você fala que decidir o que é arte, o que é arte, uma questão subjetiva e política, isso se muda muito facilmente para o individual. Quer dizer, há um grande perigo de que a gente diga que bom, a arte é individual, cada um tem o direito de dizer o que é arte, tá, cada um tem o direito de dizer o que é arte, o que não é. O perigo disso é que eu falo o que é arte, você não concorda, você pensa, não é arte, mas ele pode dizer o que é arte. Aí você fala, isso aqui é arte, eu penso, não, ele pode dizer, mas eu acho que não é. Se a gente deixa sempre no limite do indivíduo decidir o que é arte e o que não é, a gente para de conversar. Cada um define o que é arte para si e um conversa com o outro. É fundamental que a gente possa, cada um pode dizer o que é arte, mas que a gente coloque isso na praça pública das discussões e que essa decisão sobre o que é arte e o que não é arte seja fundo do diálogo social, do diálogo coletivo. É aí que a arte tem o alcance que ela merece ter. E se a gente deixa ela circunscrita esse pequeno limite de cada indivíduo dizer o que é arte e o que não é, nós paramos de conversar. É um respeito tão grande que vem o temor e suporta o diálogo. Então, isso não pode ficar com o indivíduo alto. Dizer o que é arte e o que não é arte não pode ficar só com o indivíduo. Tem que ir muito além porque senão a gente para de conversar. Você vai falar alguma coisa? Você vai falar? Posso falar? Na verdade, eu vejo isso menos como trabalho artístico, mas como uma atuação curatorial mesmo. E no sentido que eu acho que o lugar durador tem compromissões muito mais claros do que o lugar do artista. Eu acho que é muito mais politicamente relevante. Rapidamente, o que o Marco já colocou várias questões aqui, eu acho que tem a ver com o que eu penso também sobre arte, sobre essa relação com tecnológicos, principalmente com política. Acho que a questão da emergência do político ela foi fundamental e eu acho que de alguma maneira é co-or em função dessa emergência, essa mesa. Mas também do tecnológico, eu acho que também é uma questão do que o Marco já disse, quer dizer, arte também se faz com técnico e com tecnologia. Então, eu acho que um instrumento, a gente não pode colocar o mundo no lugar do outro. Então, eu acho que dessa maneira, a inter-relação, inclusive, o modo de transformar a arte, muita dessa arte, principalmente a computacional, ela é feita para os controles industriais. O artista se apropria disso e transforma o objeto desse fazer, ou seja, é uma forma também de humanizarmos essa arte, ou a tecnologia, digamos assim. Esse é um aspecto, eu acho, que é fundamental do trabalho no artístico com o tecnológico. E isso também eu acho que é político. Eu acho que tem uma, ele queria fazer uma questão, aí nós vamos fazer a questão dele e vamos encerrar para a gente fazer o rápido e o trabalho pequenininho. Tá bom. Olá, boa tarde, eu sou o Direito, eu sou da Utesc, de Santa Catarina, e vou perguntar para os meus conterrâneos. Bom, só antes uma questão bem breve, discutir o que é arte e o que não é arte e o que a humanidade vem fazendo aí nos últimos, sei lá, 20 mil anos. Ou mais. Depende do que o psico, cada época considera o que é arte e o que não é. Mas, enfim. Eu queria perguntar para o pessoal dos deslocamentos digitais, se tem alguma preocupação com a adaptação para minorias linguísticas no acesso ao material de vocês. Se tem o universal, enfim, as adaptações necessárias para os públicos que têm descrições linguísticas. Se estão pensando nisso, se isso é uma preocupação do grupo ou não, do projeto. no sentido de seria para surmútuo, ou assim. Não. Claro que a gente queria. O problema é que a gente já tem uma dificuldade imensa de conseguir programação, o Vinícius está mexendo com isso, está nos ajudando muito nisso. Há muita coisa, evidentemente, que nós gostaríamos de fazer. Nós queríamos fazer. Mas, seria impossível. Mesmo porque, ter um caso como esse, eu já co-orientei alguns trabalhos de Libras lá na UPS. Isso exige em mim uma outra estratégia, um caso específico de Libras, por exemplo, para todos os outros. Teria que haver gente especialista nessa área. A criação literária em Libras é algo que está indo e cantinhando. Eu já co-orientei dois trabalhos lá de estudo, de poemas em Libras. e a comparação que eu fazia com eles é a seguinte, se pegar o Provençal Antigo, por exemplo, quando saiu do Natim Macarroni, para ter chegado o Provençal Antigo, e até você chegar àquela floração lá do Anápolis, o Arrabuio, o povo todo, demorou uns dois séculos para que o Provençal se consolidasse com uma língua com potencial suficiente para permitir criação poética. E Libras é uma... Libras tem 50 anos, é isso? 80 anos, por aí. Então, ainda você tem que criar elementos de potencial de criação literária. Então, precisa de gente, precisa de gente com conhecimento que nós não temos lá. Evidentemente, isso seria desejado. Agora, aí nós temos que fazer, na verdade, duas criações. Uma criação como a gente está fazendo e uma outra porque a linguagem é totalmente distinta. Quer dizer, não poderia nem sonhar botar poemas falados quando a gente está fazendo o mercado. Então, a gente teria que fazer três ou quatro ou cinco criações ao mesmo tempo. É, o problema, que é a manutenção da versão base do programa. Então, isso até a gente estava tentando recuperar umas criações mais antigas lá no começo desse século, ano passado, e o que é o problema que às vezes a gente só tem o produto final, o arquivo executado, mas não o arquivo que foi programado tudo, tudo. Então, a gente vai estar, agora, a gente está tentando manter justamente todas essas alterações, etc. Mas, assim, em questões teóricas, é literalmente duas criações, mesmo que esteja, no fim das contas, compilada uma versão para Libras, para Sur, enfim, para Cego, são coisas completamente diferentes. Então, vai ficar aberto, se um dia vier a um apoio, mas é realmente uma coisa que já naturalmente é multidisciplinar e aí fica multimultidisciplinar. Bom, gente, em função do nosso tempo aqui, eu vou encerrar essa mesa, mas eu queria dizer o seguinte, é que a CGT, ele vai até sexta-feira. Então, acredito que qualquer questão que ficar dessas duas mesas de hoje, elas podem ir retornando ao longo das discussões dos próximos dias. Então, eu vou propor que a gente faça um brevíssimo intervalo, uns dez minutos no março, tem um café do lado de fora, tem um banheiro aqui, caso alguém queira, o banheiro aqui na fala também tem. Então, só o mesmo minutinho para vocês respirarem. Obrigado. para vocês. Obrigado. Obrigado. o professor Júlio Céu, eu falei com ele hoje. O professor vai ouvir a professora Júlio Céu. Obrigada. 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 Obrigada.